e seja bem-vindo galera para mais um vídeo no canal aqui é paulo cardoso falando galera hoje nós pegamos essa carga aqui ó galera é um container nós vamos levar um lugar aí galera mas não sei para onde que é não e vamos lá que tem que chegar lá com hora marcada e a carga top em a lá e valeu Parar nesse sinal aqui Senão Agora tá verde Senão toma multa Tomou mesmo assim Ah é ladrão Esse semáforo Ó que chuva Tá chovendo demais Que legal hein Olha só Vamos pegar A direita Ó pesou hein Meu Deus do céu Olha Galera bem vindo ao canal Galera se você for novo por aqui Se inscreve no canal Belê Pedágio 25 conto Tchau 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 Nome Esquisito Nome Esquisito Tudo Nome Estranho Motel Oh Trem Motel Ramaham Nome Do Motel Olha Aqui O Aeroporto Olha Só Que Legal Bem Beirando A Pista Olha Lá O Avião Descendo Nossa Eu Não Vou Parar Nesse Posto Não Olha Só A Indústria Ali Nossa Que Legal Vamos Tio Ai 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 Olha Só Vida Louca Ultrapassando Todo Mundo Lá Vida Louca Mais um pedaço, meu Deus do céu. O dinheiro fica só no pedágio, hein, galera? Meu Deus do céu. Dez minutos pra mim percorrer 48 quilômetros. Será que vai dar, hein? Eu tenho que chegar lá e descarregar essa carga. Olha o nome. Nunderberg e Mn-Mn-Hahn. O nome da cidade. Olha lá na frente daquelas nuvens lá, tá relampejando. Opa! Meu Deus! Olha lá, cair dentro daquele buraco ali já era, hein. Olha que paisagem bonita, galera. Nossa! Que legal, hein. E aí E aí Vamos lá. 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 Começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.